Olha aí, um gesto bonito desse cidadão. Consegui esses pãezinhos aqui, essa farofa de pães aqui. Tá distribuindo pra onde? Fale que você conseguiu esses pães. Hein? É, catador aí eu achei. Ah, você é catador. Catador, quando eu acho, eu trago com o Chico mesmo. Ah, que beleza, rapaz. Olha aí, viu? Eu acho que o Chico mesmo trago com o Chico mesmo. Todo mundo tem as suas coisas boas. Esse cidadão aqui, você faz isso com muita frequência? Eu faço aqui no São Francisco. Ah, é. Você faz todo dia esse serviço? Todo dia, todo dia. Todo dia, né? Eu venho sento pro São Francisco e a tarde pra cá. Como é que você se sente fazendo o bem pra essas aves aqui, então? Isso aqui é coisa de Deus. O primeiro bicho que pisar na terra. Sim. Você vive catando lixo, hein? É, catando lixo aí, um encontro que eu sei que dá por bichinho com o meu trago. Ai, sei, sei. É um gesto nobre, uma atitude muito valiosa. Olha aí. Olha que maravilha. Engraçado que eu estou acostumado nem se espantar, se espanto mais, né? Chegou muito peixe de mim. Chegou muito peixe de mim. Se eu precisar pegar o camão, eu pego. Aqui é na Praça do São João, aqui em Sobral, Ceará. Como é seu nome? Como é? Roberto. Você é filho daqui de Sobral, é sobralense? De Martinópolis. De Martinópolis, tá bom. É isso. Essas avezinhas gregárias, pombos. Mostrando isso aqui na Praça do São João, aqui em Sobral, Ceará. Onde é que essas aves dormem, hein? Onde é que elas dormem? Qual local? É lá em cima do teatro, né? Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, então. Você que está vendo o nosso vídeo. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, em toda parte. Muito obrigado pela atenção, esse gesto aqui magnânimo. Desse cidadão e o Robério, lá de Martinópolis, faz esse trabalho todo dia aqui, ó. Distribuir pães aqui junto a esses pombos aqui na Praça do São João, em Sobral, Ceará.